Olá, daqui a pouco o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concede uma entrevista coletiva para falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem acompanha tudo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Jaime, muito boa noite a você e a todos. O Ministro da Educação vai apresentar um balanço desta edição 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano, mais de 7 milhões e 700 mil pessoas se inscreveram para o Enem, que teve novidades na área de segurança. Os portões foram fechados meia hora antes do início do exame e os malotes com as provas só foram abertos quando os candidatos estavam já sentados depois de passar por detetores de metal. No primeiro dia de provas, 364 candidatos foram eliminados e um deles por colocar em uma rede social uma foto da prova do exame. A redação deste segundo dia tratou do tema da persistência da violência contra a mulher e a secretária especial de políticas para a mulher, Eleonora Minicucci, do Ministério da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, saudou a inclusão desse tema e disse que com esse tema, milhões de jovens que fizeram a prova do Enem foram levados a refletir sobre esta situação. Bem, o início da apresentação do Balanço da edição 2015 do Enem está previsto para começar daqui a pouco, às 7 horas da noite, e você acompanha ao vivo aqui pela NBR. Jaime. Obrigado, Carandina, pelas informações e a gente volta a qualquer momento com essa transmissão ao vivo da entrevista coletiva com o Balanço do Enem 2015. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.